E, portanto, três eixos eu gostaria de brevemente enfatizar aqui das nossas preocupações. Eficiência da justiça, promoção dos direitos fundamentais e o uso da inovação e da tecnologia no Poder Judiciário. No tocante à eficiência, nós detectamos os dois grandes gargalos do Poder Judiciário brasileiro, que são as execuções fiscais e as ações previdenciárias contra o INSS. E estamos atuando intensamente para desfazer esses gargalos. Em relação às execuções fiscais, celebramos acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com a AGU, com o Superior Tribunal de Justiça, numa portaria conjunta para a extinção de um conjunto muito grande de execuções fiscais que já deveriam estar extintas e que, no entanto, por deficiência de sistemas de comunicação ainda não haviam sido. O Conselho Nacional de Justiça tem um banco de dados com todas as execuções fiscais que já tenham sido quitadas ou que já tenham sido prescritas e nós já conseguimos eliminar, em poucas semanas, 65 mil execuções fiscais e a perspectiva é de eliminar 400 mil. E celebramos acordo com diversas prefeituras, estamos celebrando uma a uma, já celebramos com a Prefeitura de Salvador e de Fortaleza e também já extinguimos cerca de 100 mil execuções fiscais por conta desses acordos. E ontem, na reunião entre os conselheiros, nós deliberamos, hoje vamos formalizar, uma portaria pela qual nós vamos extinguir todas as execuções fiscais do país até 10 mil reais que estejam paradas há mais de um ano sem indicação de bens à penhora e que passam anos fazendo estatística ruim para o Poder Judiciário. Em relação ao INSS, há dois grandes problemas. Um na entrada no sistema excesso de judicialização para obter os benefícios e há um outro problema na saída que é o do cumprimento das decisões judiciais que demoram muito tempo para serem cumpridas. Nós estamos enfrentando o segundo ponto pela automação da comunicação ao INSS e temos tido reuniões com o presidente e com os assessores do INSS para conseguirmos melhorar essa prestação de serviço e diminuirmos a judicialização. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.